BBB20, Pyong decreta que paredão de Petrokes era falso e que ele voltará novamente para casa. Opa, peraí, como assim? Será que a eliminação de Petrokes será igual a Diana Paula? Daquela vez que ela ficou fora da casa e que depois voltou causando? E isso é o que vamos saber agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu super like para nos ajudar. Pyong do BBB20 acredita que Petrokes não saiu de verdade do programa e que ele voltará em breve como novo líder. Parece que o pessoal da casa BBB20 ainda não está conseguindo acreditar que Petrokes foi efetivamente o eliminado do paredão quadrupo e que foi ao ar na noite desta última terça-feira e teve a eliminação do ginasta com 80% dos votos. Após o anúncio da eliminação de Petrokes, os participantes ficaram chocados. O choro tomou conta e muita gente tinha certeza que Addison seria o escolhido para deixar o BBB. Já mais tarde, em conversa com os demais participantes da casa, Pyong deixou, ainda mais claro, que não consegue acreditar na eliminação do rapaz. Isso porque o rapaz disse que acredita que o paredão de Petrokes era falso, já que ele possivelmente foi um menos votado e que ele voltará como novo líder do BBB20. O participante, claro, virou alvo de chacota de comentarista na internet. A fala começou durante o papo com Marcela e Thelma e, obviamente, deu o que falar. Ao deixar oficialmente o BBB, Petrokes não fazia ideia do que estava acontecendo com ele. O participante só ficou sabendo que estava sendo acusado de assédio e com ampla rejeição, somente próxima da hora de participar do programa Mais Você. Petrokes, nesse momento, estaria bastante abalado e surpreso com a repercussão causada pela participação dele no BBB. Segundo relatos, neste momento, Petrokes ficará um tempo isolado. Então, pessoal, o que vocês acham dessa história, hein? Será que Petrokes realmente foi eliminado ou é simplesmente uma eliminação falsa? Deixe aqui o seu comentário logo abaixo deste vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho